Nós acompanhamos com exclusividade o momento da chegada do Eric aqui na delegacia. Esse depoimento, ele demorou cerca de uma hora, ele conversou com o delegado. Depois dessa uma hora, ele saiu da mesma forma que chegou, não quis conversar com a imprensa. A arma utilizada no dia do crime também não foi apresentada aqui para o delegado porque ele disse que ficou com medo de trazer, mas prometeu junto com os advogados que amanhã essa arma vai estar aqui. Uma informação importante, Silvier, esse rapaz, o Eric, de 26 anos, ele não tinha nenhuma autorização para andar com essa arma. Ele não era caque, como falaram ontem, caçador, atirador e colecionador. A única coisa que ele tinha era um documento de registro dessa arma, registro que dava autorização para ter arma apenas em casa. O delegado também disse, Silvier, daqui a pouco nós vamos conversar com ele, que foi aí justamente a falta de prática, de conhecer a arma de fogo que pode ter contribuído para esse crime. Ele chegou a chorar durante o depoimento e saiu também aqui da delegacia chorando.